A questão teórica, lá do Enem de 2019, sobre a luz. Uma questão que você tem que tomar muito cuidado com a interpretação. Oi, amigos! Beleza? Vamos, então, resolver a questão 135 do Enem de 2019. A gente vai usar essa técnica em opáticos e eu vou deixar o link aqui no card, beleza? Se você ainda não conhece, ela ajuda a gente muito a economizar tempo. E nessa questão vai ter algumas exceções que eu vou aplicar aqui para essa questão, para essa técnicazinha. Tá? Vamos lá. Quando se considera a extrema velocidade com que há luz, então está falando alguma coisa de velocidade da luz. O primeiro passo aqui já foi identificar o objeto. Depois vamos lá para a pergunta, para a gente já ler o texto procurando. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então, ele contesta, lembra de sempre procurar uma palavrinha-chave, que é muito importante em questões do Enem, acerca de quem? Contesta concepção do comportamento da luz. Beleza. As alternativas, a gente só ia avaliar, já vi uma pergunta, né? A gente só ia analisar se elas fossem pequenas, mas compara o tamanho delas com o texto. Então, não vale a pena a gente ler aqui, para depois voltar aqui, para depois ler aqui de novo. Então, vamos direto lá para o texto. Tá? Procurando a certa, claro. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Então, esse aqui é bem importante, ó. É o princípio da independência dos saios de luz. Eles se atravessam sem se atrapalharem. Beleza. Continuando. Compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala que atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante essas duas propriedades da luz, principalmente a última, de um raio de luz poder atravessar o outro sem se atrapalharem. Certo? Então, imagina que fossem... Os raios de luz fossem compostos por matéria. Então, um monte de bolinha aqui, ó. Você tem o raio de luz, e antigamente a teoria corpuscular da luz achava isso, que era um monte de bolinhas que elas vinham e se um raio de luz encontra o outro, o que ia acontecer? Imagina o que é a bolinha. Essa bolinha ia bater com essa e elas iam se espalhar. Um raio de luz ia acabar atrapalhando o outro. Beleza? E isso não acontece. Um raio de luz, e aqui eu fiz o azul e o verde, eles conseguem seguir sua trajetória mesmo se encontrando. Era para ser uma linha reta, tá? E um não interfere o caminho do outro. Então, alguns cientistas acharam, por exemplo, o Newton, ele achava que a luz era composta por partículas. Então, vamos analisar aqui qual que é a certa? O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Não, nada a ver com o contexto aqui, tá? Isso aqui é outro contexto. O modelo ondulatório para a luz, a qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Não, esse aqui também considera, só que um caminho não interfere no outro. Lembra? A gente está focado aqui num caminho, ó. É igual ele está comparando aqui, por uma flecha ou uma bala que atravessa o ar. Beleza? A luz não é assim, igual a flecha e a bala. O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. É exatamente o que eu falei aqui. Várias partículas, um caminho de uma e interferir no caminho da outra. Então, resposta letra C. Vamos dar uma olhada nas outras. A crença na velocidade da luz, na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. Não, aqui tem a ver com a trajetória. A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Não, nada a ver também. Então, resposta letra C. Eu espero ter te ajudado. Já deixa o like aí para fortalecer a amizade. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Tudo de bom, amigos! E aí E aí